Irmãos, essa era para ser a reação óbvia de todo o povo. Todo o povo deveria perceber naquela ação de Moisés um ato de Deus, Deus levantando aquele homem para livrar alguém. Deus levantando aquele homem para começar a lutar pelos judeus. Mas, surpreendentemente, o que aconteceu foi exatamente o oposto. Os israelitas passaram a tratar Moisés, acredite se quiser, os israelitas começaram a tratar Moisés como um inimigo. Quer dizer, o quê? Exatamente. Tamanha era a dureza, a falta de discernimento do povo desde o começo, que, em vez deles olharem para aquele homem como um simpatizante deles, alguém que se doía ao vê-los sofrer, alguém que poderia ser usado para libertá-los, dada a sua influência, eles vêm de modo contrário. Não dá para acreditar nisso. Dá para acreditar nessa dureza, nesse grau de dureza, nesse grau de falta de discernimento na cabeça dessas pessoas? Pois foi exatamente isso que aconteceu. O texto fala o seguinte, Moisés cuidava, óbvio, claro, Moisés cuidava, ele imaginava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar. Aqui, mais uma vez, Estevam está acrescentando aí a história e as suas percepções. Mas era claro, era óbvio. Moisés pensava, Agora os israelitas sabem que eu estou do lado deles. Eu, um príncipe egípcio, estou do lado deles. Eu, alguém de alta posição, filho da princesa, praticamente neto do faraó, eu estou do lado deles. Eles sabem agora. Eles sabem que eles têm um amigo em mim. Mas notem, essa ideia de Moisés não correspondia à realidade. Era uma ideia óbvia. Era o que qualquer um pensaria. Eu pensaria sim se eu fosse Moisés e você pensaria sim também. Mas vejam, Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Pensava, Agora eles vão saber. Olha, Deus levantou um príncipe para nos livrar. Porém, veja a sequência do versículo 25. Porém, eles não compreenderam. Mas uma coisa tão óbvia. Tem que desenhar? Ele lutou, ele lutou pelo judeu. Ele lutou pelo israelita. Como eles não compreenderam que ele era alguém que Deus estava levantando para livrar? Como? O texto diz, eles não compreenderam. Se você olhar o versículo 27 e 28, vamos ver daqui a pouco, você vai ver o que eles fizeram. Eles passaram a tratar Moisés como um inimigo. Ah, você matou aquele, vai me matar também? Você é assassino, vai me matar também? Foi assim que eles trataram Moisés. Eles não o trataram como alguém dizendo, olha, aquele é o homem que está ao nosso lado. Não, foi o contrário. Eles passaram a acusá-lo. Passaram a acusá-lo e a hostilizá-lo. E a colocar a sua vida em risco. Foi isso que eles fizeram. Tamanha falta de discernimento daqueles homens. O que Estevam está fazendo aqui? Dá para perceber o que ele está fazendo? Ele está dizendo, olha, olha como vocês são. Olhem como Israel é. Observem como vocês, povo de Israel, agem. Vocês, quando Deus levanta alguém para livrá-los, com toda a sua longanimidade, com toda a sua paciência, com todo o seu poder, sabe o que vocês fazem? Vocês consideram esse libertador um inimigo. não há povo igual a vocês. Não existe. Vocês consideram aquele que Deus levantou para socorrê-los, para ajudá-los, para abençoá-los, para aliviá-los das suas dores, das suas lutas. Vocês olham para esse homem que Deus levantou e vocês o consideram um inimigo e passam a acusá-lo e passam a hostilizá-lo e passam a colocar a vida dessa pessoa em risco e, na realidade, como vai acontecer depois com os profetas, vocês matam essas pessoas. E, como fizeram com o próprio Messias, vocês matam aqueles que Deus levanta para socorrê-los.